Já está ela aqui, Maristela Verdã, cheia de fofoca. Nossa musa. Bom dia, gente. Cestou e ó, trava na beleza. Gente. Como é que é esse negócio aí? Trava na beleza. Trava na beleza. Virou um meme na internet. Trava aí, Doutor. Trava aí na beleza. É isso. É isso. Tá bom. Vai. Pronto. Cestou, travado na beleza. Mari, nossa musa das fofocas, acaba de chegar para nos atualizar. Isso mesmo. Gente, vamos começar então. Vamos começar pelo Whindersson. O Whindersson está aí com mais uma das suas famas. Ele está com uma playlist aí no Spotify, né? Com cinco músicas no total. Além dos seus vídeos, que ele ainda continua fazendo no YouTube. Além do Instagram, que todo mundo é fanzaço dele, né? Agora ele está aí. Essa girassol, quem canta isso? Na verdade, são mais com participações. Todas tem ele, né? Ah, todas são? Sim. Todas são com ele participações. Essa girassol foi dele, essa música. E ele chamou a Priscila Alcântara para poder gravar junto com ele. É a coisa mais linda. E tem a coisa linda também, que é com a Ivete. E tem algumas que são composições dele, então? Agora, de novo, Paraíso. Ah, que bacana. Muito legal. Pois é, ele que já tem uma legião de fãs aí pelo stand-up, pelo humor dele, né? Agora também... É, o pessoal quiser seguir a playlist dele, né? Só acessar o stand-up, né? Exatamente. E nós temos também Vanessa Camargo aí, comemorando 20 anos de carreira, né? Então, ela lançou um novo álbum, que se chama Universo Invertido. E para quem é fã aí, estão... Será que acontece agora? Será que agora vai? Olha, 20 anos ali, teimando, insistindo, se esforçando. Todos os estilos musicais. A gente é muito venenoso, que é isso? Não pode fazer assim, né? Não, ela tem muito talento. No início da carreira dela, eu não gostava... Eu vi que o pai dela tem bastante talento. É, muito talento. Um pai trouxe o ninho bem forte. Mas depois que ela foi mudando, ganhando personalidade, se definindo na música, né? Porque no início, ela não tinha personalidade nenhuma, né? Ela não tinha. Ela foi para o sertanejo, foi para o pop, voltou para o sertanejo, internacional. É, uma loucura, uma saladinha. Quem sabe agora? Agora vai. O bom é que ela tem esse tempo, né? Para refletir, né? Porque o pai ajuda nisso, né? Exatamente. Dá o suporte, dá para você. Os outros artistas que não têm isso, né? Tem que ralar mesmo. Tem que fazer acontecer. Pois é, mas eu acho que existe até uma certa autocobrança e uma cobrança da própria sociedade, né? Porque filha de quem é, da família que vem... Filha de peixe, peixinho é. Pois é. Então tem que saber. Nem sempre, né? Porque aí a gente já começa a comparar. Sandy e Júnior, que também vem ali de uma genética boa. E aí, por que que ela não emplaca, né? Se também é filha, tá ali? Exatamente. E o Totó falou, tipo, uma oportunidade, né? Já tem o pai que já está lá com os dois pés dentro, né? Isso. E ela é bonita, gente. Eu acho, além de tudo, ela é bonita, é talentosa. Tem uma voz boa. Eu, pelo menos, particularmente, acho isso. Então, eu acho que ela devia aproveitar mais essa oportunidade aí. Isso. Pois é, quem sabe agora vai. Quem sabe. Coloca ela na playlist aí sua do Spotify. Vou salvar. A próxima, gente, é a nossa querida Júlia B. Ela está gravando um clipe agora. Vai sair hoje, duas e meia da tarde, com o Luan. Opa! As Luanettes viram. Sim. E a primeira participação dela, né? Com o Luan. Olha só que bomba. Muito top. Maravilhosa. Maravilhosa ela. Que horas sai hoje? Duas e meia. Duas e meia? Isso. Vai ser, tipo, aquela coisa em YouTube, Spotify e tudo mais? Tudo. Tudo ao mesmo tempo. É, o clipe sai agora, mas acredito que já sai tudo junto no Spotify. Que jóia. Que legal. Quem gosta do Luan Santana e de uma novidade, duas da tarde. Exatamente. Todo mundo aí aguardando ansiosamente. Duas da tarde, hora de Brasília? Brasília. Então, seria as três aqui. Isso. Bem legal. Show de bola. É. Agora, vamos fechar com chave de ouro. O Gustavo Rocha. Gustavo Rocha. Como a Tati tinha falado no início do programa, ele gravou uma campanha, né? Pra Calvin Klein. Ah. E ele gravou já com a personalidade dele, né? De esmalte, tudo. Então, gente, vou falar pra vocês. Então, acho que tem uma palinha aí do vídeo. Tem, tem, tem aqui. Se você puder soltar pra quem tá nos assistindo. Esse é o vídeo da campanha que ele fez. Isso. Esse é o vídeo da campanha da Calvin Klein. Pois é, vamos contextualizar um pouquinho pro pessoal que tá chegando. O Gustavo Rocha é um treslagoense, irmão gêmeo do Túlio Rocha, dos irmãos Rocha. Que ficaram famosos aí na internet, YouTube, Instagram e depois foram até pra TV. E aí, a carreira deles, basicamente, em redes sociais, como influencers, modelo. E o Gustavo, até tá rolando uma brincadeira, né? Um certo humor nas redes sociais por conta da campanha, que foi a saída do armário patrocinada. Porque ele realmente saiu do armário, ele realmente se revelou gay. Abertamente, agora o mundo todo sabe. E, principalmente, vestindo Calvin Klein. É uma saída do armário bem grande estilo, né? Show de bola. Nessa campanha, nesse vídeo que viralizou na tarde de ontem, Ele aparece, inicialmente, a mão dele, de esmalte. Inicialmente, quem assiste não identifica que é um homem. E, à medida que o clipe vai passando, né? Que essa propaganda vai passando, vai identificando que é um homem. E aí, você vai reconhecendo que é o Gustavo Rocha. E vai mostrando, também, tudo aquilo que foi fazendo parte do sucesso e da carreira dele. O corpo esculpido de academia, porque eles são super musculosos. O bumbum dele, que é famoso na internet. A questão dos acessórios, né? Pulseira, anéis. E, à medida que o clipe começa em preto e branco. E, aí, vai avançando, vai ficando colorido. E, bem colorido mesmo, que é pra mostrar, realmente, o universo gay. E, aí, no final... E o banho de banheira, também. O banho de banheira, que também deixou ele famoso. A banheira, né? Aliás, dos irmãos, não somente ele. E, aí, o clipe se encerra colorido, não mais preto e branco. E ele já de batom cor de rosa e vestindo a camiseta da Calvin Klein, colorida. O que, lá no final da campanha, a gente também consegue observar que a Calvin Klein está, agora, apostando, também, em modelos que valorizam a marca, que esse universo dos influencers, como ele, e que utilizam a marca, até mesmo, pra ostentar, né? A própria cueca, uma ostentação. Que não deixa de ser, né? Que investe Calvin Klein e tal, ostentando. Será que vai pintar polêmica? Porque, no dia dos pais, colocaram o Tami pra ser o pai do ano, né? Naquela campanha do perfume. Sim. Será que o pessoal, os caras vão deixar de usar a Calvin Klein? Ah, que bobagem! Meu Deus! Que bobagem! Uma marca... Tudo pode acontecer, né? Uma marca mega estruturada, super sólida, super bem feita, já... Enfim, né? Mas tudo vira polêmica, de repente. Tudo vira polêmica, pois é, esse mundo cheio de mimimi, né? Não podemos duvidar de nada, né? Exatamente. Bom, mas a campanha é essa, e quem protagonizou foi o Três Lagoense. Maravilha! Show de bola! Show de bola!